O pessoal da PEN, né, mandou esse conteúdo pra gente, que é o conteúdo aí de bastidores da PEN ProMajor. Muito obrigado por todas as mensagens, a gente tá gostando muito dessa coisa. Olha o ratão aí. Que isso? O porquê da PEN é mais pelo fato da PEN ser enorme, acho que ela é uma das maiores da América Latina, então acho que eu... Não consegui prestar atenção no biguzeiro aqui, peço até desculpa, velho, o que foi isso aqui, velho? O porquê da PEN é mais pelo fato da PEN ser enorme, acho que ela é uma das maiores da América Latina, então acho que o fato dessa importância dela pro cenário, isso sempre me cativou também. No primeiro RMR, eu acho que eu tava muito sobrecarregado pelo fato de ser muito início do projeto comigo de GL, e eu tendo que assistir muita coisa, aprender muita coisa, então tava me levando ao extremo. Se comparando a outros times, eu acho que a gente ainda foi um pouco mais a fundo nessa coisa de utilizar jogadores novos. A princípio, é claro que todo mundo fica com um pouco de receio, como que vocês vão trazer 3, 4 jogadores muito mais jovens que ainda não tiveram reconhecimento? Então, eu acho que só quem tá dentro do time, sabe, o que precisa ser feito, as mudanças, né? F-Schools, né? A gente sempre acreditou que mudanças não são necessárias só quando a gente tá mal e quando a gente tá perdendo. A gente conhece, né, tipo, o potencial de cada um, a gente sabe quem são os players certos e quem que a gente quer tá jogando junto. Eu não sou do tipo de filosofia que time que tá ganhando não se mexe, acho que time que tá ganhando também se mexe, porque se as pessoas não tão na mesma página que você, uma hora a casa vai cair, e quando a casa cair, o tombo vai ser maior. É, aqui é muito louco, né, porque a PEN, assim, velho, sendo bem honesto, né, a gente não consegue saber o que rola de bastidor e tudo mais, é muito distante, a gente vê o que a gente, né, consegue ali observar nos jogos em si. Mas eu acho que o grande lance com a PEN é que eles conseguiram até o momento, não sei, né, se foi uma troca 100% equilibrada, mas é uma troca onde eles estão no Major e isso é bom pra caramba. Não sei como é que eles vão se sair no Major, mas eu acho que principalmente, velho, eles conseguiram fazer uma renovação bacana, né, porque Cauês é muito jovem, Lux é muito jovem, o Nissin e o NQZ, eles são jovens, né, o Biguzera, ele é o cara experiente do time, então o Biguzera tem 27 anos, o Nissin, a rapaziada, tem por volta de 22, 20, 19 anos ali, né, então eu acho que tem essa questão deles conseguirem ter se rejuvenescido e ter dado bom tão rápido, os caras, pô, porque independente se vai bem ou não no Major, eles vão ganhar uma experiência absurda já estando no Major, né, então isso daí foi muito bom pra eles. Então eu acho que deu tudo certo, a gente tá com uma base muito forte dentro da PEN e com a soma dos outros jogadores, tá melhor ainda. Acho que eles absorvem muito mais do que a galera que já tem mais uma opinião formada sobre o jogo, sobre o que é certo, o que é errado, esse monte de fator acho que ajuda quando você vai colocar tudo isso em prática. Relação de respeito que hoje em dia virou super amizade e companheirismo, assim, aconteceu um erro, a gente consegue conversar de boa, não tem briga, não tem discussão. É, pra um time ser bom, né, tipo, ter todo o entrosamento, acho que tem que ter um negócio off do jogo, assim, sabe, tem que ter um entrosamento total. Vamos ver esse caos mesmo. Caos. Boa. O que é isso? Como assim? Ah, como vocês estão jogando retake? O que é? Aulas, aulas. É diferente de todos os outros times que eu já passei. Aqui são atores, né, eles não estão, eu acho que se reuniram pra fazer as imagens e tal, tava jogando um retakezinho ali, né, clima de, clima de... É uma questão, assim, de família, muito legal, tipo, é zoeira nas horas certas e nas horas erradas também, mas a gente consegue levar da melhor forma. Se o clima é bom, os resultados estão vindo, é mais de boa de fazer um bootcamp, aí você sente um pouco, você fica um pouco melhor. A relação profissional, ela sempre tem que andar do lado da pessoal, acho que se você não consegue ter a harmonia com as pessoas que você trabalha, eu acho que o profissional, ele vai ser afetado. Primeiro, está no primeiro mês de CS2, acho que significa muito. Mas se você for pensar, muitos outros jogadores que também viram a European, né, também não tinham esse reconhecimento antes de entrar na PEN e fazer a história bonita que eles fizeram. A gente já tinha um time com uma alta média de idade, e agora no RMR, por exemplo, a gente tinha um segundo número, né, de mais jovens, né, em média. Olha lá, isso com o Biguzera, né, então isso é uma preocupação, velho, não adianta, velho, você vai jogar, a FURIA, se não me engano, é o time com a média de idade mais alta do Major, não é isso? Eu acho que tem isso daí, velho, eu tenho quase certeza aí que hoje a FURIA é o time com a média de idade mais alta desse Major aí de CS2, né, então tem esse lance da renovação, né, e parte de uma organização, né, de uma diretoria, de um time, velho, é você se atentar a isso, eu acho que o segredo do sucesso do próprio Real Madrid, que todo mundo fala, né, é o Real Madrid conseguir se renovar, velho, se você for ver, eles estão sempre se renovando, eles estão sempre se rejuvenescendo, às vezes eles têm um cara muito bom, têm um cara muito bom pra aquela posição, mas aí eles acabam já optando por fazer essa troca gradativa de alguém jovem, né, velho, então isso daí eu acho que é uma parada complicada, velho, e é difícil de fazer. Todo mundo tenta fazer isso, o difícil é fazer isso com qualidade, né, e o lance da PEN aqui é que ela fez isso, mano, renovando tudo, né, menos essa parte da diretoria, né, o Ricks, o El, a galera, o próprio Biguzeira, né, que ficou, mas assim, é pouco, velho, é um jogador ali de todos que estavam lá, né, então foi uma rejuvenescida forte, né, no futebol você vai rejuvenescendo uma posição aqui, um negócio ali, um reserva lá, né, vai investindo num talento, eles rejuvenesceram até demais, velho, deu bom, mas eu acho que agora é aproveitar esse sucesso pra ir vendo o que não encaixa, o que não encaixa, pegar a experiência e meio que criar essa mentalidade, eu acho que é importante aqui, né, criar essa mentalidade que a PEN é isso aqui, velho, a PEN tem que estar no Major, a PEN tem que chegar no Major, não pode ser o time que foi lá pra cumprir tabela, tem que brigar pra passar pra uma segunda fase, tem que jogar os campeonatos aí, ranquear pra estar nos principais campeonatos do mundo, é isso, né, porque aí a mentalidade vai, velho. VVV está cagalhando o redondo, tá nada. Foi o melhor começo possível, assim, porque primeira partida do campeonato, a gente começa com 13x2, que já mostra uma dominância muito forte e já dá uma confiança muito mais pra gente, e logo em seguida a gente vem de uma partida um pouco mais pegada, mas que também a gente conseguiu a vitória, então não tinha como ser melhor esse começo de MR garantindo as duas vitórias pelas MDU, né. É porque acho que a todo tempo desses três meses aí de preparação, desde o início do ano, a gente tem sido muito desvalorizado, subestimado. Então, se era surpresa pra quem tava assistindo, legal pra eles, mas pra gente não era surpresa, porque a gente treinou muito e a gente sabia do nosso potencial devido aos resultados do treino. Ia estar bastante ansioso pra poder começar, e quando a gente começou, começamos com o pé direito, foi 1x0, 1x0 na Legacy. Então, além de a gente estar jogando bem dentro de serve, fora do serve, a gente tava muito... a gente quer muito, sabe? Spankamos. Spankamos, cara! Não sabia, né, como que seria, mas jogando ali, já, tipo, saiu, fiquei leve, assim, sabe? Depois de tudo que aconteceu, né, eu queria amassar muito. Mas, mesmo assim, é uma emoção, assim, absurda. Porque você acaba ficando eternizado, assim, no jogo, né. Se jogou um Major, você fica eternizado pra sempre. Foi algo pra provar, pra gente ver que a gente realmente tava bem, e a gente já tava preparado. E tudo mais, então, fico muito feliz. E também não seria possível se não tivesse o apoio de todos os patrocinadores, em especial a Lupo, que enviou um kit completo, pra gente não passar frio de jeito nenhum na Dinamarca, e continuem nos apoiando. O uniforme da PEN é da hora, né, o que eu falo... Não vou voltar aqui, quando pausar... Mas, quando o uniforme deles é o que eu falo, me lembra muito... Me lembra muito o lance do São Paulo, né, de... O uniforme do São Paulo, ó, tem as cores, né, preto, branco, vermelho e tal, mas me lembra muito de ter o brasão no meio do som. É sempre a mesma... Não lembra, ó, não parece? Se você olhar de bobeira aqui, não parece um uniforme de treino do São Paulo, da comissão técnica, alguma coisa? Né, que você fala, ó o treinador de goleiro ali, ó, tá ali de bobeira, pá, não é? Eu acho que tem um negocinho, velho, quem sabe, sabe, velho. Eu acho que tem um negocinho da PEN, que eles têm essa... E é difícil, né, no esporte a galera vai mudando, vai mudando, vai mudando, então, eu acho que manter isso daí é legal, velho. É, acho que o nosso foco, acho que a gente tem que pensar, tipo, step by step, acho que a gente tem que pensar sempre no curto prazo ali. E eu vejo ali que a gente tem grandes possibilidades, mas é claro que a gente vai buscar o campeonato, né, é claro, a gente vai fazer de tudo pra conseguir. No meu caso, a meta que era desses últimos anos era participar de um Major, e agora, pra mim, dentro desse Major, é ir pra Legends. Aí, ó, legal, tá vendo, ó, eu falo tanto, é legal, velho, né? É difícil, você tem que, eu acho que comemorar, ganhar, você ter esse objetivo de chegar no Major, ele tem se tornado cada vez mais, velho, o objetivo final, velho. E ele não pode, pra nossa região, ser o objetivo final. O que que eu digo de ser o objetivo final? Parece que se você conseguir ganhar a vaga no RMR e chegar no Major, tá tudo bem. Porque realmente, tá tudo bem, né? O negócio, você vai ter um reconhecimento, você vai ter o sticker dentro do jogo, seu nome vai ficar marcado na história, você vai ter uma recompensa financeira ali boa, o time vai ter uma recompensa financeira boa, né? Só que você estar lá, ele é um passo, tá ligado? Ele é um degrau. Você chegar e falar assim, pô, eu quero, né? Imagina que agora, chega e fala assim, o Lux chega e fala, pô, eu quero, agora o meu objetivo é ganhar o Major. Você vai virar e falar, pô, loucura, pô, o cara tá doidão. Pô, o Lux, olha aí, tá viajando. Agora, ele não pode não querer assumir um risco e uma frustração, porque a competição é frustração, velho. A competição, você vai competir um milhão de vezes e você vai perder muito mais do que você vai ganhar, tá ligado? Você chegar e falar, pô, meu objetivo agora é chegar no Legends, é chegar no próximo estágio, é muito legal. Por quê? Porque ele já coloca isso na cabeça dele e o time, né? E se não chegar no Legends, eles não cumpriram, cumpriram parte do objetivo, né? Mas não cumpriram todo o objetivo. Então, isso daí é legal, velho. Aí, enquanto a gente ia conversando, ia caindo mais a ficha, eu ia ficando mais feliz. Depois do jogo, eu fiquei pensando, nossa, eu queria dar um abraço na minha mãe agora, pra ver qual seria a reação dela, né? É uma sensação muito boa. E, assim, demora um pouco. Quando você sai do jogo, você vai complementar o resto do pessoal, você fala, cara, não caga a ficha ainda, sabe? Só quando acordar amanhã, talvez, que eu vou falar, caramba, tamo lá mesmo, sabe? Então, acho que é o contrário da RMA, que eu não tô ansioso. Acho que a gente tá preparada. No Major não tem time fácil, não tem jogo fácil. Então, acho que qualquer jogo, pode sair qualquer um vencedor. É, aí parte o nome. Mais longe ainda. Joga a tabela, só para a direita. Volta a direita. Volta o Bomber agora. Bomber. Bomber, bomber. É louco, né? Você vê, tem até um pouco disso, né? Não é taxada nem nada. Mas, velho, eu acho que as maiores conquistas da sua vida, você faz com um certo nervosismo, né? Você precisa estar nervoso, velho. Diga-se de passagem, velho. Cara, você tá no dia do seu casamento, pô, se você não tiver nervoso, pô, tô tranquilo, tô calmo, tô sereno. Mas, tipo, não tem um nervosismo? Você vai fazer uma prova que você se dedicou muito? Você tem aquele nervosismo? Cara, eu tenho certeza, velho. Imagina como é que tava a cabeça do Ronaldo Fenômeno indo pra uma Copa do Mundo de 2002, pensando, caralho, velho, eu tô tenso aqui, apesar de ser favorito, tal, não sei o quê, eu tô tenso. Então, eu acho que você precisa estar, né, ali um pouco tranquilo, mas você precisa ter esse nervosismo, velho. Porque é esse nervosismo que vai fazer você conseguir as paradas também, saca? Esse, igual é no RMR. Quando chega no RMR, você chega ali, tá todo mundo tenso, e nessa tensão, você vê os caras desempenhar o que normalmente os caras não estavam desempenhando, correto? Por quê? Porque parte disso é esse nervosismo, é esse dar a vida, é você... Mano, na guerra, velho, você nunca tá sossegado, velho. Quando você sossegar, é aí que pei, tá ligado? É aí que vem e pimba. Se você sossegar, fodeu, tá ligado? Então, você não pode, cuidado com esse sossego. Três, rapaziada, na melhor de um, contra aquela complexe, né? Não era complexe do Elige agora, mas era aquela complexe ali, ó. Esse... A European não era brincadeira, não, velho. Tem muita lá ainda pela frente, espero eu. Ó o Ratão aí. Ratão foi pra Dinamarca, né? Acabou? Acabou. Caramba, achei até que era um pouco mais longo, acabou. Ratão está feliz na Dinamarca. Velho Vamp mudou? Ele vai fazer esse drama aí, velho. Ele vai fazer esse drama. Mas é isso, cara, time da PEN, eu acho que tem aí, né, condições muito boas de alcançar esse objetivo, velho. Chegar no Legends e, aos poucos, aí, ir buscando o seu lugar, né? É difícil a gente falar assim, ah, pô, os caras já vão chegar de cara e ser campeão, né? Então, ó, tem agora, ó, tá aqui, ó. Quem quiser acompanhar, que eles mandaram aqui pra gente, ó. Quem quiser acompanhar, tá aqui, ó. Hold to Major, ó. É um PEN Gaming CS agora. Então, ó, 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 ó Obrigado.